Era o chatô, né, que eles estavam falando. É, sim, sim. O pessoal tá falando muito aqui que se tinha muito, assim, parte dos atores que rola, rola boatos de bastidores que os atores tinham, alguns eram muito malas, é verdade? Alguns malas. Quem que você considera? Mala que você fala é chato. Chato. Quem que você considera que você tinha uma melhor relação dentro dos estúdios e quem menos? Querido, olha, eu não posso nem falar disso que uma coisa é... O Rogério era mais seu amigo. É, o Rogério Cardoso, o Pedro Cardoso. Eram mais próximos. É. Ali tinha um problema sério das mulheradas, que elas são muito vaidosas, entendeu? E aí o bicho era brabo, entendeu? Então, mas aí era a situação, entendeu? Aí não tinha muito o que fazer, o que falar, entendeu? Eu ando e cago, entendeu? É, né? Chega, faz o seu e eu vou embora. Faço o meu e eu vou embora, entendeu? Não quero saber o conflito, o porquê do conflito e porquê que não olham na minha cara. Mas como que é? É que nem a gente vê em filme enquanto não tá filmando tem trailer, tem lugar onde o pessoal fica ensaiando. Não, você fica ali no cenário. Lá no cenário mesmo? É. E no momento do cenário tem gente que não olha, não dirige a palavra. Gente, a equipe técnica ou ator? Você que tá querendo saber demais, enfia o dedo um pouco no cu da macharada. Não, não venha não. Eu tô falando no set de gravação. Mas atores ou equipe técnica? No set, não, não vou entrar em detalhes. Não, não, não precisa falar se é ator. Não, é artista. Ah, tá. Não, essa é a dúvida. De repente é o diretor que não quer falar com o tio. Não, ele tem que falar comigo que ele tem que dirigir. Entendeu? Mas às vezes colega de... Ah, entendi. Ator que não se fala. Não se fala. Mas na hora interagem. Pronto, acabou. Acabou. Não falava nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Como é que você tá? Nada. Entendeu? Não tinha o social, essas coisas. Aí eu falava assim, ah, vai pra merda, né? Eu tô o quê? Virei uma samambaia? Entendeu? Às vezes eu falava assim, ah, bicho, vai pra porra. Entendeu? Tô aqui pra ser samambaia. Entendeu? Mas aí, bicho, cada um sabe de si. Entendeu? Também, graças a Deus. A vida cobra depois também. Não sou dessa laia. Entendeu? Eu quero trabalhar, bicho. Sabe? É só isso. Agora... Quando você falou, achei que era pessoa da equipe, técnica, que era meio estúpida. Não, a equipe técnica é maravilhosa, bicho. Ah, é? Porra, a gente brincava pra caralho, entendeu? Era gente hiperfina, bem legal, entendeu? Era muito bom. E o dedo no meu cu, foi muito engraçado. Ah, o dedo no meu cu, caralho. Eu, hein? Quer me comer, me beija, né? É, eu, hein? Nem precisa beijar. Não? Claro que não, imagina. Ô, rapaz. Comeu, comeu. Eu sou pior que puta. Eu, hein? Ah, meu bem. Só fazer ui, ui, ia, ia e tá ótimo. Eu, hein? Não tenho tempo. Mas o Rogério Cardoso parece... Todo mundo fala muito bem dele, né? É maravilhoso. Que legal. Inteligente pra caralho, entendeu? Você olha, se até... Essa frase tá errada, não se fala assim, entendeu? O português tá errado. E ele foi advogado, né? Ah, é? Então, bicho, ele dava uma aula de latim, de português. Era maravilhoso. Ah, 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 não nasce? Ah, 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 ah? Ah. Ah, 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 ah. ah, 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 ah ah, 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 ah... ah. Ah ah. Nah, ah.